Olá, pessoal, tudo bem? Sou Bianca De Luca, professora de Geografia do oitavo ano. E a partir de hoje nós veremos sobre a América, sobre o nosso continente, América Central e América do Sul. E na aula de hoje veremos sobre a América do Norte. Países norte-americanos. O norte do continente americano é formado por três países. Canadá, Estados Unidos e México. Canadá e Estados Unidos tiveram colonização de povoamento, enquanto México teve colonização de exploração. Nós sabemos que os Estados Unidos e o Canadá foram colonizados pela Inglaterra, e no caso do Canadá, Inglaterra e França, que foram colonizadores que migraram para essa região do continente para povoar, para habitar. Já no México, assim como no Brasil, os colonizadores vieram apenas para explorar e levar os recursos naturais para os seus países de origem. No caso do México, os colonizadores foram os espanhóis. E por isso, os Estados Unidos e Canadá são chamados de América anglo-saxônica, porque foram colonizados principalmente por ingleses, e o idioma que atualmente eles falam é o inglês. E o México, a América Latina, por conta de que o idioma atual é o espanhol, porque foram colonizados pela espanha. Aqui temos o mapa, o Canadá mais ao norte, os Estados Unidos no centro, com um trecho que é o Alasca, que pertence ao norte do Canadá, e mais ao sul, o México. Então vamos começar a ver sobre o Canadá. A bandeira canadense e o mapa canadense, que a capital é Ottawa, mas é o sudeste do país, próximo a Toronto, Montreal, Quebec, que são as principais cidades do país. E a população canadense é predominantemente de origem europeia, com um pequeno percentual de indígenas e inuits. Inuits são povos que vivem no extremo norte do Canadá, que é uma região muito fria, e que é popularmente conhecida como Esquimó. Porém, o nome correto é Inuits. A população encontra-se regularmente distribuída, devido principalmente às condições climáticas do país. Porque Canadá é um país muito frio por conta do clima polar, já que o país é no extremo norte do globo. E o norte do país é habitado somente pelos Inuits, cuja economia baseia-se em caça e pesca. Temos uma foto dos Inuits com os vestimentos típicos, porque já que eles vivem no extremo norte do país, que é muito frio, eles têm que se aquecer muito. E a roupa deles são feitas basicamente por pele das caças, por pele de animais que eles caçam. E eles vivem da pesca também. E o sudeste do Canadá é uma das principais regiões industriais do mundo. É onde fica a capital, Ottawa, e as principais cidades de lá ficam justamente no sudeste, que é uma região muito industrial, e onde vivem a maior parte da população, que também é uma das partes mais industriais de todo o planeta. E é no sudoeste que predomina a criação intensiva de bovinos, com destaque para a produção leiteira. Que no sudoeste do país já tem um contraste em relação ao sudeste. Enquanto o sudeste é mais industrializado, o sudoeste tem mais foco na produção, nas atividades primárias, como pecuária e agricultura. E no oeste do país, existe a cadeia de montanhas rochosas, que atingem grandes altitudes. Como nós podemos ver na foto. Ao longo do território canadense, encontram-se regiões de campos que são conhecidas pelos seus solos pés. Enquanto no oeste, as principais características geológicas são as montanhas rochosas, ao decorrer do país, são os campos que são as principais características. E eles têm os solos mais perto. E agora vamos ver sobre os Estados Unidos, que tem o idioma oficial em inglês. E tem 50 estados. Os Estados Unidos têm uma divisão federativa muito parecida com o Brasil. Enquanto alguns países é dividido em províncias ou regiões, os Estados Unidos é dividido, assim como o Brasil, em estados. Existem 50 estados, mas o Alasca, que também é um estado, mas está mais ao norte, próximo ao Canadá. E o Havaí, que é uma ilha no Pacífico, mas também é considerado um estado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem uma variedade de clima em seu território. Tendem áreas desérticas, como o oeste do país, e áreas muito frio, como no Alasca. Os Estados Unidos são um país muito extenso, por isso é muito fácil de ver climas diferentes. E a maioria étnica da população é branca, por volta de 80%. E os negros são 12%, e o restante é formado por asiáticos e indígenas. É o país mais populoso da América. Os Estados Unidos têm a predominância de brancos, que são das cimentos dos colonizadores ingleses, e também de imigrantes de outras partes da Europa, que foram decorrer dos anos, migraram para os Estados Unidos. E os 12% de negros são descendentes de africanos, escravos africanos, que foram para lá, obrigados, por conta da escravidão. Os Estados Unidos têm uma história muito parecida com o Brasil, em termos de escravidão. E os outros 8% são de nativos indígenas e descendentes de asiáticos. E a distribuição populacional é irregular, com grandes concentrações, junto às regiões de maior desenvolvimento econômico, que no caso é o leste do país, podemos ver toda a parte leste, que é onde está Nova York, Connecticut, Nova Jersey, vai ser Flórida, que é a região onde a economia é muito mais forte, mais desenvolvida e industrializada. E os vazios demográficos ocorrem em trechos de climas frios e áridos. No oeste do país, há uma forte presença de imigrantes mexicanos. Aqui mais no oeste, é onde há mais o clima mais frio, no norte, na parte norte do oeste, e na parte sul, onde é mais árido, onde é um clima mais quente, onde a vegetação não prospera tanto. E há muitos imigrantes mexicanos na região oeste, na região sudoeste, na verdade, por conta que nessa região que faz fronteira com o México. A região central dos Estados Unidos é a principal ponto agrícola do país, que tem uma agroindústria muito bem desenvolvida. O centro do país, enquanto no leste, é muito característico a indústria, no centro, é justamente a agricultura, que também é um forte fator na economia dos Estados Unidos. Tanto que os Estados Unidos e o Brasil disputam muito o monopólio da soja, do milho, e a agroindústria, como eu disse, é muito forte para a cultura, não só da cultura, mas também da economia dos Estados Unidos. E um dos maiores fatores que impulsiona a economia, sem sombra de dúvida, dos Estados Unidos, é o turismo cultural. Os Estados Unidos têm uma cultura que influencia demais no resto do mundo. Isso faz com que atraia pessoas para os Estados Unidos justamente por o turismo cultural, como nós vemos no parque da Disney, em Orlando, em Las Vegas, no estado de Nevada, e por aí vai. O cultural é muito forte, o turismo cultural é muito forte e muito importante na economia dos Estados Unidos. É muito forte para que os Estados Unidos se desenvolva economicamente. E na costa oeste do país há as montanhas rochosas, como a no Canadá, no costa oeste, e já na costa leste são encontrados apalaches que se estendem até o Canadá. Os apalaches também são uma espécie de montanhas que vão do norte dos Estados Unidos até o Canadá. Agora vamos ver o último país da América do Norte, que é o México. E aqui temos a bandeira mexicana juntamente com o mapa. A língua oficial do México é o espanhol. E o clima predominante é quente. É um clima tropical predominante nas partes litorâneas, tanto no litoral oeste quanto nos litorais leste. E enquanto na região mais central, onde há a presença de montanhas e vulcões, o clima é mais frio, justamente por conta de que as montanhas têm altitudes mais elevadas e faz com que o clima seja frio. E no norte, já em divisa com o oeste dos Estados Unidos, é uma região muito árida, muito seca também, onde a vegetação não prospera. O México é o terceiro país mais populoso da América, fica atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil. Sua população concentra-se na região central do país, que é onde estão as principais cidades, como, por exemplo, a capital, Cidade do México. A população do México é predominantemente mestiça, que são entre... A população é a maior parte da semente da junção entre os nativos, os indígenas, e os colonizadores espanhóis. é um país marcado por constante deslocamento interno, o exodo rural e emigrações. As pessoas costumam muito sair da zona rural para ir mais para a zona urbana e também a população mexicana é muito marcada por emigrações, principalmente para os Estados Unidos, já que os Estados Unidos é o país mais próximo do México. Os principais fatores da economia mexicana são a pecuária e a pesca realizada, principalmente no litoral pacífico, que é no litoral oeste do país, são os principais pontos da economia mexicana. E o relevo do México é formado por planícies costeiras e montanhas no centro do país. Como disse, o centro do país é caracterizado por montanhas, que dá um clima mais frio para essa região do país. E o ponto mais alto é o vulcão Orizaba, com cerca de 5.600 metros de altura. O México, existem vários vulcões, porém, o Orizaba é o maior. O México é um país geologicamente muito ativo por conta das placas tectônicas que a América do Norte está assentada, que é uma placa tectônica convergente, o que faz com que a região seja geologicamente muito ativa. Então, por isso, a presença de vulcões. Atividade de fixação na nossa aula. O Norte do Canadá é marcado por um clima polar, o que o torna uma região pouco habitada. Qual é o único povo que vive nessa área do país? Vou dar um tempo para você responder essa questão, daqui a pouco que eu volto com a resposta. Voltando com a resposta da nossa atividade de fixação, que eu vou reler a questão. O Norte do Canadá é marcado por um clima polar, o que o torna uma região pouco habitada. Qual é o único povo que vive nessa área do país? O povo Inuit, mais conhecido como Esquimó. Lembrando que Inuit é o nome oficial. Eles não gostam de ser chamados de Esquimó. Agora, a segunda questão da nossa atividade de fixação da aula de hoje. Quais os climas do México? Mais um tempo para você responder. Voltando com a resposta da questão número 2, que é predominantemente quente, porém temperado frio nas regiões montonholas. Tropical nas partes litorâneas e frio nas regiões montonholas no centro do país. E a terceira questão da atividade de fixação da aula de hoje. Os Estados Unidos possuem uma grande variedade de climas e por conta disso, em algumas partes do país não há muitas pessoas habitando. Exemplifique alguns desses lugares e diga o nome desse fenômeno. Mais um tempo para você responder essa terceira questão. Bom, agora voltando com a resposta da terceira questão, que é em algumas partes do oeste do país, por ser uma região desértica, onde a vegetação é pobre, e o estado do Alasca, que é uma área de frio intenso. esse fenômeno se chama vazio demográfico de um país. E agora vamos à conclusão da nossa aula, que nós concluímos que a América do Norte é uma região com clima predominantemente frio, a maior parte do subcontinente é frio temperado, o México é um país geologicamente ativo por conta de seus vulcões, a agricultura é um forte fator para a economia dos três países. Há outros fatores na economia dos três países, porém, o fator em comum dos três é, na verdade, a agricultura. E essa é a nossa referência, espero que você tenha gostado da aula de hoje, aprendido, e até a próxima! Tchau!